Opa, tudo bom? Alex Moura quem fala, efeito empreendedor na área. O vídeo de hoje eu vou falar sobre golpes no mercado livre, golpes na internet no geral. Eu vou falar uns dois a três tipos de golpe. Eu só estou gravando esse vídeo porque hoje a minha irmã que está tentando vender um iPhone pelo mercado livre quase tomou um golpe, só porque ela não entende muito o cadastro novo. Sorte que ela veio me perguntar e ela não passou a senha entre o mercado livre dela e vi que era um golpe. Bom, vamos lá. Eu vou falar de alguns golpes. O primeiro golpe, vale ressaltar que eu nunca tomei um golpe na internet, nunca tomei um golpe no mercado livre. E se você já tomou um golpe, você vai ver como se proteger com isso. Eu vejo muitos vídeos de pessoas gravando, falaram que tomou golpe no mercado livre, novo golpe. Galera, presta atenção. Eu tenho um primo chamado Bruno, ele tentou vender, ele vendeu o celular dele no mercado livre. O cadastro dele era novo. Ele mandou o celular para a pessoa que vendeu, a pessoa falou que não queria mais e devolveu para ele o celular. Na hora que a pessoa postou, o mercado pago já devolveu o dinheiro para a pessoa, como o mercado pago faz. Ele recebeu uma pedra dentro. Ele falou, Alex, me ajuda. Eu falei, calma, ele abriu, pediu ajuda ao mercado livre na reclamação, demorou quase um mês. A conta dele era nova, não tinha nenhuma venda, tinha acabado de criar. E o mercado livre foi e devolveu o dinheiro para ele. Então, golpe, gente. Você não toma golpe. O vendedor não toma golpe. Pode ser vendedor novo, sem reputação, mas se você seguir esse caminho, abrir lá, pedir ajuda do mercado livre, pode demorar, cobrar o mercado livre, ele tem que ficar em cima do mercado livre. O mercado livre te paga. Era uma conta nova, sem reputação. Ele poderia estar dando um golpe no mercado livre, mas no celular o mercado livre analisou e pagou para ele. Então, esse é um tipo de golpe. Quando o cliente pede a devolução, o cliente posta, o mercado livre já devolve o dinheiro para o cliente e você recebe um outro tipo de mercadoria. Eu, particularmente, nunca aconteceu isso comigo. Estranho, mas nunca aconteceu isso comigo. Mas é um tipo de golpe. O golpe que minha irmã quase tomou foi o seguinte. Conta nova também lá no mercado livre. Alguém fez uma pergunta lá interessada e mandou e-mail para ela nas perguntas. Ela foi, pegou e mandou e-mail para a pessoa. Beleza. Aí a pessoa falou assim, vou chegar em casa, me passa o link do anúncio, quando chegar em casa, estou no trabalho, quando chegar em casa eu faço para você o pagamento. Aí, beleza. Ela recebe o e-mail um pouco depois, horas depois, do mercado livre, falando assim, você vendeu. Aí ela entra no e-mail, corpo do e-mail. Até tirei print, mas acho que não vou colocar aqui não. Corpo do e-mail, bonitinho, lá você vendeu a foto do produto e tal, o nome, a pessoa pagou o valor do iPhone, mais 100 reais do envio. Aí está assim. Como você é um vendedor novo, olha só a sacada do golpe. Como você é um vendedor novo, você deve enviar o produto ao cliente por sua conta, que assim o cliente receber, você é liberado o dinheiro para você. Em contrapartida, vá no mercado livre e pause o seu anúncio. Muito estranho isso, né? E o mercado pago lá, botou o maior textinho bonitinho, botou foto de mercado livre, mercado pago. Aí ela quase que fez isso, só que ela me perguntou, Alex, está meio estranho isso aí. Vê isso para mim. De cara eu entrei no e-mail dela, eu já vi lá que o e-mail é o e-mail do Mercado Livre, arroba gmail. Começa por aí já, tá? E logo abaixo ela pagou 100 reais de frete. Gente, o cara que é novo no mercado livre, o mercado livre vai forçar o cara a apostar por mercado em vírus, tá? E outra partida, eu entrei na conta dela no mercado livre e vi que não tinha nenhum saldo no mercado pago, cliquei em minhas vendas, não tinha nenhuma venda, matou, tá? Então, se você está na dúvida, esquece o e-mail, entra na sua conta do mercado livre, clica em vendas e vê se a venda está lá. Gente, pode ser conta nova ou não, a venda vai aparecer lá, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, a venda está lá, você entra em mercadopago.com.br e vê se o saldo também está lá. Ou logo quando você loga aí no mercado livre, você vai ver se o saldo está no canto direito lá, tá bom? Essas são algumas formas de você não ter golpe, tá? E outras formas também que muita gente fala aí de chargeback e tudo mais. Galera, eu uso 3 checkouts na minha loja, Mercado Pago, tá? Quando é um produto muito caro, manda um AR, tá? Hoje em dia, nunca tomei um chargeback, tá? Já tomei chargeback, mas apresentando AR, apresentando nota fiscal. Então, prestem muita atenção. Eu vejo pessoas falando que não vende mais no mercado livre por conta desses golpes. Galera, tá? Você tem que, como eu falei, pensar como um empreendedor. Vende em todos os canais e cada canal você dançar conforme a música, pra você não tomar um chargeback, pra não tomar um golpe desse, tá? O mercado livre que é o maior, se liga nisso, tá? Eu conheci duas pessoas com contas novas, a minha irmã e o meu primo. O meu primo recebeu o mercado pago certinho e recebeu de volta uma pedra, tá? Quando o cara abriu uma reclamação lá e a minha irmã nem vendeu, a pessoa já mandou um e-mail fake pra ela, tá? Na conta do e-mail, no caso do e-mail, é um pouco mais difícil aí, porque é um pouco mais fácil você identificar. Mas tem muitas pessoas que não tem contato, não vendem no mercado livre, que é só vender uma coisa ou outra e acabar caindo nesse tipo de golpe, tá? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal. Se você quer saber como eu faturo 500 mil reais no mercado livre, baixe o meu e-book, efeitoempreendedor.com, barra e-book. Lá tem várias informações, tem várias dicas, o que eu faço, né? Como eu vendo tudo isso no mercado livre e o que eu fiz pra tá me recuperando. Eu quebrei duas vezes nesses 10 anos e mesmo vendendo 2 milhões de reais por ano, só no mercado livre eu consegui quebrar. E eu falo como eu me recuperei no e-book, tá? E se você quer ver como funciona a minha empresa, adicione a gente no Instagram, é alexmouro.efeito. Lá eu posto o dia a dia das vendas, de problemas, e você pode me mandar perguntas diretas que eu respondo pra você lá. E rola a página, deixa um comentário aqui abaixo se você já tentou, já sofreu alguma tentativa de golpe, se você já tomou um golpe, se você tá na dúvida sobre alguma coisa, que eu vou tá respondendo e lendo todos os comentários conforme possível. Tá bom? Galera, obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!